Uma das maiores reclamações da torcida do Atlético em relação ao Alexandre Matos é a excessiva ida do Alexandre Matos a programas, a podcasts, a mídia que exalta não o Atlético ou o trabalho que ele faz no Atlético, mas exalta ele e principalmente os anos que ele viveu no Palmeiras. O Alexandre Matos foi muito importante ao sair do Cruzeiro, bicampeão brasileiro, assumiu o Palmeiras no momento de reestruturação, monta o time que primeiro é campeão da Copa do Brasil de 2015 e campeão brasileiro de 2016, tem uma passagem muito bem sucedida pelo Palmeiras. E nesse processo de reconstrução, o Alexandre Matos fala sobre uma grande cartada que ele acabou dando, que foi a cartada do Dudu, quase acertado com o Corinthians, quase acertado com o São Paulo. O Dudu, ele era um jogador que o Palmeiras acreditava que seria a cara, a referência, o grande jogador para trazer o torcedor para perto, para ser esse cara diferente tecnicamente e que poderia ajudar demais o Palmeiras num processo de reconstrução, numa temporada que naturalmente seria difícil porque o Palmeiras vinha de anos brigando para não cair. O Dudu aceita o convite para assumir essa responsabilidade e é histórico para o Palmeiras, assim, o Dudu é um grande ídolo da história do Palmeiras, campeão de Libertadores, campeão de Campeonato Brasileiro, então assim, a missão do Alexandre Matos com o Dudu foi muito bem sucedida e ele acaba se exaltando muito. Ele tem uma grande cartada no Atlético, acho que isso a gente não pode negar, que é o fato do Alexandre Matos ter sido um dos principais responsáveis pela vinda do Vitor Roque para o clube, mas a gente vai ter um processo de saída do Vitor Roque. O Vitor Roque, no começo da temporada que vem, é o que tudo indica e se o Barcelona, obviamente, conseguir todos os trâmites da parte legal, o Vitor Roque vai estar no Barcelona e abre uma brecha em relação a essa referência técnica do Atlético. Uma referência técnica que em algum momento, nas últimas temporadas, foi preenchido por Bruno Guimarães, em outro momento foi preenchido por Nicão, em outro momento foi preenchido por Terães. Hoje é uma lacuna vazia no time do Atlético e a gente vê um campeonato brasileiro que deixa muito claro que você precisa ter essa referência, ainda mais se você não for um clube de milhões e milhões e bilhões e bilhões e bilhões. Porque talvez o Flamengo esse ano não tenha uma referência, mas é um elenco muito caro como um todo. Então, assim, o coletivo acaba falando mais alto porque é um coletivo absurdamente forte, mas também pelo fato de ter individualidades extremamente fortes. Mas se você for ver o Grêmio, tem o Soares, se você for ver os melhores momentos do Botafogo, foram também a partir do Tiquinho Soares. Mas, então, se gera essa provocação, o Atlético, hoje, ele tem jogadores tecnicamente muito bons? Tem. Eu acho que pra composição de um time, o Atlético tem Christian, tem Zappelli, tem Fernandinho, tem Canóbio, tem Coedio, tem jogadores ali que eu acho que sustentam o nível competitivo alto. Mas esses caras, eles não ganham o jogo. E eu acho que isso foi também um problema dessa reta final de 2023. A gente não tinha quem ganhar esse jogo, a gente não tinha quem garantir esse ponto. Vocês lembram da reta final da temporada passada? O Terence era muito esse cara. A quantidade de ponto que o Terence garantiu pra gente foi um absurdo. Pegava a bola no meio do campo, chutava, era gol. Tirava gol do nada, a gente não tem esse cara. Palmeiras tem até o Hendrick, e a gente tinha o Vitor Roque. Só que o Vitor Roque se machucou. E a gente não tinha mais ninguém no elenco pra assumir essa responsabilidade. Então, assim, o resumo é, o Atlético pode desenvolver uma grande referência técnica pra desequilibrar? Pode. Mas ele tem ótimos coadjuvantes. Ele precisa desse protagonista. E eu acho que o processo do Alexandre Matos naquele início de Palmeiras vai precisar ser repetido nesse momento com o Atlético. O Atlético, ele precisa olhar pro mercado, e eu não sei se gastando muito ou gastando pouco, buscando jogador jovem ou buscando jogador mais experiente, e encontrar essa referência. Porque, por exemplo, eu não imagino o Atlético pagando uma fortuna como o Atlético Mineiro paga pelo Hulk. Eu não imagino o Atlético pagando uma fortuna como o próprio Grêmio paga pelo Soares. Então, se a gente não tem essa capacidade monetária, essa capacidade financeira das outras equipes, a gente precisa buscar alternativas. O Vitor Roque, querendo ou não, foi uma alternativa. A gente olhou a base do futebol brasileiro, e a gente consegue trazer um moleque que, em pouco tempo, estoura e vira um atacante de seleção principal. Um atacante que tá pronto pra ir pra La Liga, e pronto, o que eu digo, não é as malas prontas. Ele tá pronto pra entrar na La Liga e fardar. Ou a gente pode, também, em uma outra alternativa muito criativa, ir no mercado sul-americano, buscar um jogador que é protagonista. Não buscar um jovem talento como o Zappelli, como o Canobi, como o Esquivel. Esse papel, dentro do elenco, essas peças dentro do elenco, elas já estão preenchidas, tá? Mas, eu acho que precisa de um cara como era o Terence, camisa 10 do Perol. Precisa ir atrás de jogador pronto, jogador que já é referência, jogador que tá acostumado a decidir, jogador que tá acostumado a fazer gol. Jogador que tem 20, 30 participações em gol na temporada. Porque, hoje, a gente olha pro elenco do Atlético, a gente soma vários dos nossos jogadores de frente, e não dão 100 participações em gol na carreira. Isso faz diferença. Jogador que tá acostumado a te aproximar do gol, é jogador que ganha jogo pra você. E tudo que o Atlético precisa hoje, que é até o time organizado, toca bem a bola e tudo mais, é jogador que ganha jogo. Eu vi a atuação do Soares, nesse último jogo do Grêmio, eu fiquei impressionado, cara. Fiquei encantado com a atuação do Soares. Talvez, pra mim, tenha sido a principal... Eu falei isso do Hendrik e falo do Soares. Cara, são atuações assim que você fala. Cara, você, de alguma maneira, precisa de um jogador mais próximo possível a um cara como esse. Sabe? E, repito, jogador pronto, jogador cascudo, jogador que chegue pra somar, jogador com bagagem, se preferir de seleção. Ah, Thiago, quem são esses nomes? Não sei. No primeiro momento, a gente só tá constatando a necessidade de um perfil. A gente pode fazer uma lista. Esses 10 caras podem ser os novos terãs. Esses 10 caras podem ser peças importantes. A gente vai ter tempo pra cacete aí nessa pré-temporada. Mas eu acho que essa reta final de temporada traz esse recado pro Atlético. Repito. O Zapeli, pra mim, é muito bom. Cristian é muito bom. Tenho uma expectativa muito grande nesses dois. Mas precisa acontecer o investimento pra dar o salto. Pra gente competir melhor com o primeiro batalhão do futebol brasileiro hoje, que se diferenciou. E, assim, eu acho que o Atlético, ele tem que levar como exemplo, se ele quer ser um clube vendedor e ter isso na veia dele, eu acho que ele tem que levar como exemplo o Leipzig, mano. O Leipzig, essa temporada, foi um dos clubes que mais gastou. Porque ele sabe que pra continuar até vendendo, você precisa estar no nível de competitividade alta e se você começar a virar mais um coadjuvante, seus jogadores vão perder valor. Então, até a sua política financeira, ela requer investimento. Ah, mas o Atlético investiu com o Kaká, com o Esquiva, com o Zapeli. Sim. Ótimo. São ótimos exemplos. Só que talvez não seja o suficiente. A gente precisa de mais peças, além disso, peças mais prontas pra fazer um mix. O Atlético, ele já teve, ele precisa hoje de um mix de jogadores mais experientes, jogadores mais cascudos, cobras da bola, coisas que os nossos concorrentes têm, cara. O Grêmio tem um Reinaldo da Vida, tem um Kahneman, tem um Jeromel, tem um Suárez. Pô, gente que, cara, sabe ganhar jogo, sabe ser malandro, sabe, cara, prender a bola e não deixar o adversário jogar. E, assim, tu vê o Galo também, mano. Galo, pô, Edenilson, Otávio, Huck, Allan Kardec. E o Atlético é todo mundo muito jovem, é todo mundo um pouco malandro. No final das contas, faltou muita malandragem pra esse elenco do Atlético ao longo da temporada pra segurar resultados, pra ganhar partidos. Então, assim, é isso. É isso. O Atlético precisa de uma referência. E essa missão, com certeza, tá na mão do CEO do clube, Alexandre Matos. Essa missão, com certeza, tá na mão de um cara que recebe muito bem e tem responsabilidade também de fazer a diferença. A gente quer que um cara que faça a diferença dentro de campo, mas sou parte do cara que pode fazer a diferença fora dele. Valeu, pessoal? Tamo junto, Anás.